O Flamengo sonhava em se tornar bicampeão mundial, mas acabou eliminado na semifinal do Mundial de Clubes após uma derrota para o Awali na Arábia Saudita por 3 a 1. No entanto, o fracasso do time vai além da performance ruim e se deve ao planejamento confuso do departamento de futebol. Vou falar os 5 pontos que explicam o fracasso do Flamengo no Mundial de Clubes após a vinheta. Fala nação! Tudo bem? Chegamos aqui para trazer mais um vídeo e hoje quero falar sobre os 5 motivos que levaram a eliminação do Flamengo no Mundial. Antes não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tudo que acontece no Mingão você sabe aqui em primeira mão. Planejamento confuso da pré-temporada. O elenco do Flamengo só retornou aos treinos no dia 26 de dezembro e os jogadores ainda solicitaram uma reapresentação no dia 2 de janeiro, o que não foi aceito. Com isso, o time começou a se preparar para o Mundial com apenas 43 dias de antecedência. Troca de Técnico A mudança no comando técnico resultou em pouco tempo para o Flamengo se preparar para o Mundial, já que Vitor Pereira só pôde se juntar ao time em 2 de janeiro. Com apenas 5 jogos sob o comando de Vitor, o time estava mal preparado para enfrentar a competição. Nervosismo O Flamengo demonstrou nervosismo desde o início da partida, com os jogadores cometendo erros simples e reclamando excessivamente. Desencaixe geral O time não mostrou qualquer harmonia e não teve a mesma performance que tinha no segundo semestre de 2022. O quarteto ofensivo produziu pouco, as laterais foram expostas e os erros individuais levaram a muitas oportunidades para o adversário, Vitor Pereira sem encontrar soluções. Além da substituição de João Gomes, o treinador também enfrentou outros desafios sem solução, como a disputa na lateral direita. Vitor ainda não encontrou uma solução para equilibrar a equipe e proteger a zaga. A eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes pode ser atribuída a uma combinação de fatores, incluindo a mudança recente no comando técnico, o curto período de preparação, o nervosismo aparente dos jogadores, a falta de encaixe na equipe e a falta de solução por parte do treinador. Esses fatores levaram a erros coletivos e individuais, bem como a falta de produção ofensiva. Além disso, a falta de físico de alguns jogadores e a questão tática sem solução também contribuíram para o fracasso da equipe. É importante que o Flamengo avalie as razões dessa eliminação e trabalhe para melhorar seus problemas no futuro.